A dor é dilacerante. É muito triste porque há muitos anos junto, né? E agora saber que ele não está mais aqui. Há apenas três dias, Josiane perdeu o que tinha de mais valioso. O único filho, Carlos Daniel Sena de Souza, de 14 anos. Ela tinha acabado de buscar o menino na escola para levá-lo para vacinar. Estava a poucos metros do posto de saúde, quando o caminho dos dois cruzou com o caminho de um motorista imprudente. Ele falou assim, mãe, vou ter que vacinar, né? Eu falei, é. Ele falou assim, o que eu não faço para ver a minha vovó? E a gente estava vindo. Aí eu estava na minha rua certa, quando a gente estava no meio, assim, já atravessando, né? Porque veio uma rua assim, né? Estava no meio, assim, faltando duas esquinas para chegar no postinho já. Foi quando eu senti só o baque. O acidente foi gravado por câmeras de segurança. Pouco antes das cinco horas da tarde, o carro branco aparece descendo a rua em alta velocidade. O motorista avança pelo cruzamento, desrespeitando o sinal de pare e atinge em cheio a moto onde mãe e filho estavam. Os dois são arremessados. O homem desce do carro e coloca as mãos na cabeça. Josiane conta que ele só não fugiu do local porque moradores o impediram. Ela teve ferimentos no braço, nas pernas e quebrou um dos dedos. Caída no chão, pensava o tempo todo no filho, que infelizmente já estava sem vida. Lá no momento, eu ficava sempre perguntando como é que está o meu filho, como é que está o meu filho. A minha cunhada, Cláudia, enfermeira, ela sempre esteve comigo, foi comigo na ambulância e eu perguntando. E o meu filho já foi para o hospital? E ela falou, estão pondo na maca. Mas nesse momento ele já não estava vivo, não. Esse aqui era o quartinho onde Carlos Daniel gostava de passar boa parte do tempo, porque ele descansava, estudava e aqui está a mochila do dia que ele voltava com a mãe da escola e quando ele sofreu esse acidente. Olha só, tem até a marca aqui, o rasgado do momento que ele caiu ao chão. E aqui em cima tem uma carta de três páginas, escrita pela mãe de Carlos Daniel no dia 7 de setembro, aniversário dele. Bastante abalada, Josiane junta forças para ler um trecho. Pode ter certeza do fundo do seu coração que eu te amo. O amor verdadeiro não é só dizer eu te amo toda hora. O amor verdadeiro é através das atitudes. É a pessoa mostrar através de atitudes o que ela é capaz de fazer por você. O motorista de 27 anos não teve o nome divulgado pela polícia, mas ele já teria passagens criminais por posse de droga e por dirigir sem habilitação. No dia do acidente, ele foi submetido ao teste do bafômetro que deu positivo. O resultado foi de 0,35 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Ele também foi preso em flagrante por dirigir sem ter habilitação. A parede do povo falava que ele estava até drogado pelo visto. Ele estava bastante alterado. O advogado da família trabalha para que o suspeito responda nas áreas cível e criminal. A nossa busca por informações nos levou a questionar vários aspectos desse crime. Ele trabalha em uma oficina mecânica. O carro estava ali, segundo o que consta no interrogatório dele, para uma revisão. Quem autorizou ele a pegar esse carro? Por que motivo ele estava com esse carro? Isso são questionamentos que nós faremos no momento oportuno para que a justiça seja feita. O crime está sendo investigado aqui pela Delegacia de Crimes de Trânsito. Segundo a polícia, quatro pessoas serão ouvidas até sexta-feira para remeter, então, o processo à justiça. Entre as testemunhas está a mãe de Carlos Daniel e também o dono da oficina onde o motorista trabalha. O condutor do veículo é inabilitado, ele não possui CNH e como ele se envolveu num acidente grave, essa conduta de entrega de um veículo automotor nas mãos de uma pessoa que não tem habilitação é considerada uma conduta criminosa. O motorista do carro que provocou o acidente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e deve responder pelos crimes de homicídio e lesão corporal. Teremos que aguardar os laudos chegarem num segundo momento, porque a gente precisa cumprir esse prazo legal de remessa do inquérito para o Poder Judiciário, mas vamos aguardar os laudos cadavérico da vítima, de toxicológico também ou de alcoolemia se foram requisitados pela autoridade policial e o laudo de local. E as imagens também que foram enviadas para o Instituto de Criminalística para serem analisadas as questões de velocidade e frenagem do veículo. Para Josiane, nada vai trazer o seu maior companheiro de volta. Pensar no futuro sem Carlos Daniel é impossível nesse momento. Mas se antes a maior motivação dessa mãe era dar o melhor para o seu filho, agora é a sede por justiça que a move. Justiça para que outras mães não passem o que eu estou passando agora, nesse momento. Você acredita na justiça? Eu acredito. Eu acredito na justiça. Eu acredito que ela vai ser feita.